O que é o acompanhamento e qual é a importância que ele vai ter na música? Quando a gente está falando de acompanhamento, a gente tem que ter uma melodia principal. Tudo que não for a voz principal, a gente pode dizer que é um acompanhamento. Fazer um acompanhamento para uma música é muito mais que tocar apenas o ritmo e os acordes da música. A maioria dos sanfoneiros, quando está aprendendo os ritmos, aprende um padrão básico de um ritmo e os acordes e você já pode sim fazer um acompanhamento mais simples na música, mas ele vai ficar assim. Então, você pode fazer algumas melhorias que vão basicamente estar auxiliando a parte de criar uma estética, criar um sentimento na sanfona e deixar um floreio mais interessante. O ideal é você pensar no acompanhamento como um arranjo. O ideal é você pensar no acompanhamento como um arranjo.